Fica ligado porque tá chegando um papo diferente na tela do Geração, não é isso, Mariana Tavares? É isso aí, gente. Vocês já imaginaram uma Kombi? Kombi? Toda linda, estilizada. Eu procurei essa Kombi. Gente, itinerário, uma arte itinerante, Zezinho. Artista plástica, ela não é isso? Artista plástica, ela tem um trabalho maravilhoso de aquarela, de plantinhas. Tudo feito numa Kombi? Terrário. Não, ela tinha o estúdio dela, mas agora com a Kombi ela vai onde o Porto Velho. Show de bola. Fantástico, é como Melinda, a gente já tá parando o trânsito, você já deve ter visto por aí. Você confere agora com a gente. Meu amor, é parada. Cadê? Ai, bora lá. Tá filmando? Tá. Gente, que delícia de carona. Olha o Fred e uma, olha. Olha, é tudo vintage. O bom é que eu fico assim, meio que não quero mudar, porque tudo tem sua história, né? Eu acho. Não, até ser difícil pra dirigir, eu acho legal nisso aqui. Você se torta uma caminhoneira. Gente, olha lá atrás, que bacana. Vamos lá. Nossa, abaixa. Me ajuda aí. Vamos lá, puxa aí, galera. Ai, que tudo, eu quero andar pela cidade. É o máximo. Gente, deve ficar todo mundo olhando, isso vai causar um acidente aqui na cidade. Não posso ser barbeira. Não, é. Gente, você consegue fazer. Ai, aí tá bom. Ótimo, então. Chegamos, nossa itinerária. Olha, olha o freio de mão, gente. E aqui no Geração Gajeta a gente tá sempre garimpando tudo de bacana pra mostrar pra vocês. E tem coisa mais bacana do que essa Kombi customizada. A gente não tem. Essa Kombi parou a internet, parou a cidade. Eu tava contando aqui pra Roberta Marisa, que é a responsável por ela, que é perigoso até causar um acidente. Mas antes da gente falar dessa Kombi, vamos contar um pouquinho da história do Estúdio Papola, que é onde tudo começou. Roberta Marisa, que é publicitária. Ela tá falando que não é artista plástico, mas não tem como não ser. Vamos contar da história, Roberta? Oi, Mari. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Fico muito feliz, porque é um sonho que tá sendo realizado, assim. E tá inspirando muitas pessoas também. É um estilo de vida. Mas, assim, que o Estúdio Papola tem me trazido, assim, muito, muito agradecer mesmo. Porque só tem acontecido coisas boas. É um espaço que se tornou uma profissão na minha vida, onde eu pude explorar muito a minha criatividade, sabe? De sair mesmo do quadrado, de explorar outros universos. E a arte eu sempre gostei muito, sempre teve comigo. Eu nem sabia que eu sabia pintar e eu comecei a desenhar e descobri esse talento recente, tem uns 3, 4 anos. Vamos falar da Kombi agora? Eu quero saber tudo da Kombi. Porque você pegou uma Kombi antiga. Conta tudo desde o começo. Então, olha como as coisas têm... Quando tem que acontecer, acontece. Eu queria muito uma Kombi já e aí eu não conseguia... Só encontrava a Kombi cara, que não tava no meu orçamento. E eu queria justamente uma bem antiga, que era pra poder reformar do jeito que eu quero, né? E aí eu queria, na verdade, uma de 64, aquela corujinha. Meu sonho era aquela. Mas eu não conseguia. Eu consegui uma de 94. E de um senhor, que vende a laranja. E a história dele, quando eu vi a Kombi, eu nem sabia se a Kombi tava boa, se não tava. Eu levei um mecânico. Mas quando eu conheci a história dele, eu falei assim, meu Deus, eu quero essa Kombi. Ele tinha um apego à família toda. E ele, quando vendeu pra mim, ele falou assim, muita sorte. Essa Kombi me fez muito feliz. Então, eu adoro coisas que tenham histórias. E essa Kombi veio pra mim cheia de histórias. E eu acho que é isso que tá fazendo o maior sucesso. Uma sacada de colocar a Frida, eu acho que fez toda a diferença. Eu pensei, porque foi o meu primeiro desenho. E como o Estúdio Papoula é a minha vida com ilustração. Ela sempre, eu estampei ela nas camisetas, falei, não, ela tem que estar à frente. Eu sempre gostei muito. E aí ela colocou a cara lá na Kombi. E a gente tá aí rodando. Abençoou, né? Abençoou. E o legal que você tá fazendo toda a programação, tá colocando no Instagram. Então, gente, se você quiser saber onde vai estar a Kombi nos próximos dias, entra no estúdio, dá o endereço do Estúdio Papoula. Então, tem o estúdiopapoula.com.br. E tem também o Instagram, que é estúdiopapoula. É arroba estúdiopapoula. E no Facebook também, estúdiopapoula. Tá lá toda a programação. Então, sexta-feira, sexta-feira não, sábado, eu vou estar lá numa feira cultural lá do bairro 15. Domingo é o aniversário do meu bairro, seja agosto. E aí, claro que eu vou estar lá, sempre tô. E esse ano eu vou estar com a Kombi Papoula. Mais sucesso ainda. Parabéns pela originalidade. Parabéns pela coragem de sair da caixa. E eu tenho certeza que vai ser, assim, o céu é o limite. Parabéns mesmo. Obrigada. Eu fico muito, muito, muito feliz de estar encantando as pessoas com esse sonho tão puro. E o estúdiopapoula é a minha realidade. E eu tô muito feliz com isso. Vamos olhar a Kombi, agora de mais de pertinho. Vamos lá. Cabe em frente e em casa inteira. Cabe em uma aventidade inteira. Cabe em nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração. Olha, tá chegando uma dica sensacional na tela do Geração. Gabriela Lima ensina você, ensina a gente a falar corretamente, não é isso, Pariana? Exatamente, Zezinho Kennedy. A respirar, aqueles hábitos. Você sabia que fazer ah-ah faz super mal? É mesmo? Faz muito mal. A gente não pode, Zezinho. E é um hábito. Quanto mais ah-ah a gente faz, mais a gente vai ficar fazendo. Eu estou curioso. Vamos ver essa matéria que ela é maravilhosa. Papo de saúde aqui no Geração Gazeta. Quem está comigo hoje? Saúde e muitas coisas mais, porque ela é fonodióloga, coach, me ajuda. Educadora. Arrisco por produtora também. Produtora também de eventos. Gabriela Lima. Gabi, muito obrigada pela sua presença. Eu te agradeço. Hoje eu escolhi a gente falar um pouquinho sobre a importância de saber usar a voz. Antes mesmo de começar aqui a gravação, a gente estava fazendo aquele ah-ahm, levei bronca porque não pode. Chega, dói no coração. Olha aí, ó. Coisas que a gente faz no dia a dia que a gente nem sonha que está fazendo errado, né? E me fala, você está com uma oficina agora, vai lançar, já vou até lá para frente porque a gente vai começar esse assunto depois. Mas vamos falar dessa importância da voz e o trabalho que você está fazendo. Então, na verdade eu tenho dois trabalhos da minha carreira que são bem importantes. Um que é para pessoas que têm medo de falar em público, que é muito comum. Medo de câmeras. Então, a gente está vendo esse mundo digital, esse mundo online aí crescendo e pessoas que têm ideias maravilhosas, cursos maravilhosos e que não conseguem expor e colocar isso para o mundo. Por uma questão de medo, de travas. E tem esse meu trabalho com voz, que é com o público de profissionais da voz, que é todo aquele que precisa, que para exercer essa atividade profissional precisa usar a voz. Então, você, como apresentadora, jornalista, palestrante, professor, adoro esse público, né? Meu pai é professor, são atletas da voz, que a gente chama. Porém, atletas despreparados. Total! Porque eles não têm, desde a formação, esse ensino, esse cuidado de como usar esse instrumento de trabalho, né? É, o instrumento deles, né? Isso. Eles precisam da voz. É, os atores, os cantores, palestrantes, advogados, telefonistas. Então, aqueles que precisam da voz para exercer a sua atividade profissional. E se você faz um atendimento, claro, como você tem a sua parte de consultora, mas você vai lançar também agora um curso. Isso. Olha, vamos falar disso. É, vai ser a primeira vez online, né? Tem 14 anos que eu trabalho com isso já, desenvolvendo oficinas, cursos, workshops, palestras. Mas eu estou adentrando aí pelo mundo digital. Desde o ano passado, eu fiz uma mentoria para isso, mentoria em marketing digital. Legal! Para ter mais autonomia, né? Entrando nesse mercado online. E isso começou a gerar um movimento. Então, assim, amigos, várias pessoas. Nossa, você está famosa na cidade! O meu Facebook não é mais meu. Então, aquela lista que eu só adicionava que eu conhecia. Agora não, já vou aceitando, porque eu faço as lives no Facebook. Ah, certo. E aí comecei a divulgar um grupo de WhatsApp. Então, eu tenho 170 pessoas do Brasil todo. Olha! Até do mundo, tem pessoas que estão fora. Quem ficar interessada, então, pode entrar em contato lá no seu Facebook. Pode, exatamente. Gabriela Lima, eu tenho uma página, que é o Fono Coach, Gabriela Lima, que eu também sou coach. Sim. Não me restringi em só essa área de comunicação. Eu tenho algumas pessoas, atendido algumas pessoas que querem desengavetar projetos, que querem descobrir o seu propósito, melhorarem como campo profissional, pessoal. Eu gosto muito. E um complemento o outro, né? Sim, totalmente. Porque muita coisa, você precisa se comunicar. Você precisa saber se comunicar de uma forma mais assertiva, nos outros relacionamentos. Eu tenho estudado muito essa questão de comunicação não violenta também. Olha! Gabriela, vamos falar então dessa, que eu achei muito bacana. Você está com um outro workshop que está vindo aí também. Isso. Conta dele. É a minha versão produtora, né? Certo. A gente está com um projeto, eu e mais dois amigos, que é a Academia de Ideias. Tá. E a ideia da Academia de Ideias é trazer pessoas, e pessoas daqui também, mas sempre promover eventos educacionais, né? Sim. Contando com parceiros, a gente está com vários parceiros nesse projeto, e estamos trazendo um coach de produtividade, alta performance, que é o Yuri Utida, que é um grande amigo, que eu conheci em um evento que eu tive a oportunidade de ir em maio, lá em São Paulo. E ele está vindo para cá, dia 4 de setembro, fazer um workshop de 4 horas. É o workshop Viva de Propósito, conquiste a vida que você sempre sonhou. Gabriela, por mim a gente ficava conversando mais aqui, mas infelizmente. Muito obrigada, muito sucesso. Dá, por favor, o seu endereço para quem está assistindo e ficou interessado. Eu estou lançando um site ainda, mas por enquanto eu estou no Facebook e Instagram. FonoCoach, lembrando que coach é C-O-A-C-H, FonoCoach Gabriela Lima, me acha. Está tudo lá. Está tudo lá, tanto do Yuri que está vindo, quanto dos meus trabalhos, está tudo lá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais. É um prazer. Já almoçou? Não? Então vou dar tempo para você ir na cozinha, pegar aquele prato e correr para a sala. Rapidinho, vai para cá que a gente já está voltando. É isso aí. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri